Fui me deitar, a noite era bela e o sono profundo Sonhei com outro mundo onde vamos morar Que cidade tão linda, nunca vi coisa igual Orquestra tocando e os anjos cantando Do grande coral, vi a árvore da vida A terra prometida, nova Jerusalém Cidade do Senhor, vi o anjo cantando No lindo jardim, cantava em mistério Sorria pra mim, que cidade tão linda Nunca vi coisa igual Orquestra tocando e os anjos cantando Do grande coral Vi um trono de ouro, um lindo tesouro O mestre escrevia um livro especial Mostrou-me este mundo em grande aflição E disse, eu sou a vida e a recebição Oh, glória Que cidade tão linda Nunca vi coisa igual Orquestra tocando e os anjos cantando Num lindo coral Era grande a alegria Que ali me envolvia Quando um avô suave falou E assim, desperta do sangue, vai ao mundo A cidade tão linda Toda cidade tão linda É grande a alegria E a cidade tão linda Aleluia Que cidade tão linda Nunca vi coisa igual Orquestra tocando e os anjos cantando Num lindo coral Oh, glória Amém!